Música Fala galerinha, estou aqui em região goiana, mais especificamente na capital, Goiânia Rapaz, eu ganhei um presentaço aqui, agora eu vou mostrar para vocês, duas rodas Só que eu estou com dois problemas Primeiro eu quero agradecer a pessoa que me deu, o grande Victor Eu nem o conheço pessoalmente, a gente troca mensagem por Instagram né A grande maioria dos meus amigos, das amizades que eu fiz nesses últimos tempos aí É tudo por Instagram, graças a bicicleta, a magia Quais são os dois problemas que eu estou tendo aqui agora? Como que eu vou levar essas duas rodas para caudas novas? É... e o segundo problema, as rodas é 29, a magia é 26 Eu acho que não vai dar para adaptar não Mas pelo menos futuramente quando eu vim a montar alguma bicicleta 29 Eu já tenho as rodas né Então tá bom aí Esses são problemas fáceis de resolver Ó, peguei uma corda aqui, eu vou tentar amarrar essas duas rodas nas minhas costas Eu vou ver se eu consigo levar ela até a casa onde eu vou ficar hoje Eu vou dormir hoje aqui em Goiânia E eu vou ver se eu consigo levar ela nas costas, pelo menos até essa casa Eu acho que de lá para caudas novas não vai dar muito certo, porque é longe Bom, eu não sei, eu só sei que vai ter uma solução Aí galerinha ó, um dos problemas já foi resolvido ó Aí ó, não sei se dá para ver aí As rodas estão nas minhas costas aqui ó Já fiz uma gambiarra aqui, eu sou mestre nisso em fazer essas... Gambiarra não, porque gambiarra é um nome feio né Essas engenhocas, vamos dizer assim né, é o nome mais bonito E aí eu vou... Acho que dá para andar legal, não atrapalha os meus braços Os movimentos dos meus braços, então tá tranquilo Se vocês quiserem depois aprender como é que eu fiz isso aqui ó É coisa simples, mas de repente tem gente aí que não sabe né É só me mandar uma mensagem aí que eu falo para vocês como é que eu fiz essa engenhoca aqui Aqui ó, estou carregando duas rodas aqui nas costas Eu só não posso é cair né, com essas rodas aqui nas minhas costas né Porque se eu cair eu estou enrolado, esses eixos aqui da roda Entrar aqui nas minhas costas aí eu estou enrolado Mas com fé em Deus não vai, eu não vou cair não É isso aí galera, agora eu vou montar na magia aqui E acelerar Quero fazer um convite aqui para as pessoas que moram aqui em Goiânia Na verdade as pessoas que moram nessas grandes metrópoles né Que encaram esses problemaço aí de trânsito Ó, vou mostrar aqui para vocês ó Cara, esses horários de pico Você está doido, os carros não andam não E o semáforo aberto lá ó É muito carro Mas antes de fazer o convite eu quero ressaltar uma coisa aqui Eu quero, eu vou me elogiar ó Cara, a pessoa se elogiar Tipo assim Está longe de ser humilde né A pessoa que fala que é humilde E fica se elogiando Tipo, não é humilde coisa nenhuma Mas eu tenho que me elogiar gente ó É o seguinte Ganhei uma sapatilha Recentemente do meu amigo Thiago E não caí ainda E eu espero que eu não caia Eu estou fazendo um vídeo aqui Pedalando e fazendo um vídeo Em uma das Avenidas mais movimentadas da Capital Goiânia E cara, eu estou de boa Estou clipado aqui ó Como vocês podem ver ó E estou andando de boa Então Diga-se de passagem Eu estou me adequando Até rápido com esse negócio de sapatilha né gente Mereço ou não mereço Um elogio Mas ó O convite que eu quero fazer Para o pessoal aqui da capital E das grandes metrópoles aí Aderir essa bicicleta Como meio de transporte para aí Para os seus trabalhos O trânsito não era nem tão intenso né Nessas grandes metrópoles Eu sei que Tem alguns carros Alguns trabalhos que Para você ir de bicicleta é complicado Você chega suado e tal Mas creio eu que tem muitos Muitas funções Muitos trabalhos É que Possibilita As pessoas de bicicleta Né Para os seus respectivos trabalhos Mas muitas pessoas Preferem ir de carro Às vezes Vai sozinho dentro do carro Né E Fica lá aquele Trânsito louco Estresse danado Gastando dinheiro E não fazendo exercício nenhum né Que tal se você que tivesse Essas condições aí De ir para o seu trabalho De bicicleta Aderir essa bicicleta E fosse para o seu trabalho De bicicleta Seria muito mais benéfico E eu acho Bom Eu acho né Particularmente Que em alguns lugares A bicicleta É o meio de transporte Até mais rápido Que os carros É sério Pode acreditar Porque tem lugar Meu amigo Que o trânsito de carro Cara É louco demais Aqui agora Está até mais ou menos Tranquilo né Mas eu sei que tem Grandes metrópoles aí Que você está maluco O trânsito É uma loucura Então fica aí A dica para vocês Que tal Ao invés de ir de carro Aderir uma bike